a gente tem aqui agora as taxonomias que é para pessoa exibir né que nem que por não vem aqui no nosso modelo aqui de exemplo que eu clico aqui em alguma propriedade aquele abre o single post aqui ele tem aqui o campo título descrição e aquele tem que instalações se abrir a mar se tem ar condicionado se tem estacionamento grátis médico segurança tudo que você quiser colocar você consegue colocar aqui em refeições a tudo incluído então esse aqui eu fiz né por taxonomia né pra gente fazer isso você vai vir aqui ó em jet engine vai vir aqui em taxonomia e a gente vai criar uma taxonomia chamada instalações taxonomia chamada instalações então eu vim aqui já tinha taxonomias adicionar novo e aqui posso dar um nome em instalações instalações que que seria isso aqui ó que ele já puxou bonitinho aí está lacões né sem sem acento sem se excedir isso aqui vai ser para pessoa exibir né o que que tem de agregado quais são as vantagens que a pessoa tem né se tem wifi grátis se aceita pet se não aceita entendeu então você vai colocar todos os benefícios vamos dizer assim aqui eu denominei de instalações mas só para você entender a dinâmica caso você queira aplicar para outra situação aqui ele me pergunta qual post type que eu quero colocar essa categoria então vou clicar aqui em post type vou pegar aqui o nosso post type de propriedades né tá aqui embaixo propriedades então habilitei e aqui tem uma configuração que precisa fazer sempre que você crie uma taxonomia uma categoria no caso que você tem que vir aqui em advance 7 você marca aqui que é hierárquico até exibir para pessoa vim aqui marcar ela então aqui nós vamos criar agora as instalações beleza aqui eu já deixei a colinha pra pra ajuda pra me ajudar e também pra te ajudar que é tudo que tem aqui é wifi a beira mar academia tudo essas opções aqui eu vou cadastrar agora aqui em propriedades ó clica aqui em instalações deixa eu remover esses dois exemplos que eu fiz aqui e vou criar tudo que tem né tudo que tem de opcional nesses imóveis tudo que dá pra pessoa acertar então vamos lá wifi só de você que digitar e dar um enter ele já vai adicionando estacionamento deixa eu pegar minha corinha aqui tá aqui que tem piscina segurança 24 horas 24 horas e aqui vamos pegar lavanderia e ambulatório para fechar lavanderia e ambulatório perfeito aqui você poderia adicionar n possibilidades quanto você for necessário você criar você pode ir adicionando aqui agora quando a pessoa vem aqui em propriedades adicionar uma nova propriedade ela tem a opção de preencher aqui do lado ela pode vir aqui preencher aqui do lado ela tem aqui as instalações o que que essa propriedade por exemplo a casa casa xpto um exemplo casa xpto nessa casa ela tem ela é uma super oferta e ela tem segurança privada tem piscina tem babá e aqui na pessoa vai marcando então isso aqui é uma taxonomia e sempre que você precisar criar uma nova você vai vir aqui tá com propriedades e instalações sempre que você precisar criar você vai criar direto por aqui ó você vem aqui instalações consegue criar e fazer a gestão direto por aqui então por isso a importância né no meu ponto de vista de utilizar taxonomia quando você vai fazer esses campinhos assim que tem muitas opções para pessoa sem contar que é muito mais fácil de criar ok aqui em voltando para nossa colinha eu posso fechar isso aqui comodidades né tem translado ou seja tem motorista que vai buscar tá com café da manhã incluso tem guia turístico então tudo isso aqui é uma outra taxonomia que no caso seria comunidades comodidades então eu vim aqui em já atingi taxonomia e vamos criar aqui adicionar uma nova e segue o mesmo princípio vou colocar aqui comodidades aqui você tá aqui ele tá dentro do post type de propriedades o post type de propriedades advance set que existe essa aqui e marca o correto dessa vez aqui ó hierárquica aqui embaixo penúltimo certo essa opção e adicionar ok e ele já criou aqui para nós você vir aqui em propriedades agora já tem aqui comodidades ó e eu posso também criar as opções por exemplo guia turístico guia turístico guia turístico guia turístico e tem também café da manhã incluso café da manhã aqui ó e a outra opção que eu coloquei aqui translado né que vai buscar no aeroporto na rodoviária enfim translado ok que você também tenho certeza que já entendeu a dinâmica nessa conseguiria aplicar quanto quantas opções você desejar agora sim se eu vier aqui agora em adicionar uma nova propriedade e agora eu tenho todas as opções aqui também não tem tudo para pessoa preencher e adicionar a propriedade corretamente ó beleza